No dia 2 de abril, aconteceu a final da NCAA. A partida entre Vila Nova e Michigan. Como alguns podem já ter visto nas redes sociais e nos canais que acompanham sobre basquete, a vencedora foi Vila Nova com o placar de 79 a 62, marcando o segundo título de Vila Nova em 3 anos. A audiência do basquete norte-americano profissional, ou seja, a NBA, cresce a cada ano no Brasil. São cada vez mais partidas sendo transmitidas pelos canais pagos e parece cada vez mais ao alcance nós começarmos a acompanhar algumas partidas na TV aberta. A audiência da NCAA entre os brasileiros também vem crescendo. No dia 8 de maio de 2017, nós publicamos uma reportagem lá no nosso blog falando de como o basquete universitário lá dos Estados Unidos vem se tornando cada vez mais atrativo para os brasileiros. Antes, quem acompanhava só a NBA agora vem tornando seus olhos ao basquete universitário. O número de curtidores brasileiros na página da NCAA no Facebook no dia 23 de março de 2017 era de 8.929. No dia 6 de abril de 2017, três dias após a final entre Gonzaga e North Carolina, o número de curtidores subiu para 9.807. A ascendência desses curtidores brasileiros foi bastante significante, principalmente se a gente considerar que o período de seis meses anterior a essas datas que eu falei, a variação de curtidores não era tão grande. Um dos principais empecilhos para o público brasileiro acompanhar o basquete universitário norte-americano é a questão da transmissão. Não são muitos os jogos que são transmitidos desse campeonato aqui no Brasil. Porém, a tendência é aumentar. A NCAA se tornou um sucesso global. São 351 escolas competindo em 32 conferências na primeira divisão do basquete universitário. As regras são bastante diferentes da NBA, o que acaba compactuando com os placares baixos. Os tempos são divididos em duas metades de 20 minutos. O shot clock é de 30 segundos e os times têm 10 segundos para ultrapassar a linha do meio da quadra. A linha de três pontos é um pouco mais próxima. Ao invés de 7 metros e 24 centímetros, ela fica a 6 metros e 70 centímetros da linha de fundo. Porém, as reviravoltas durante o torneio e a possibilidade de ver grandes jogadores que em pouco tempo estarão na NBA, vale a pena pagar um preço por um placar um pouco mais baixo. O termo loucuras de março não vem à toa. Sendo representado pelo buzzer beater histórico na final de 2015 e 2016, em que Villanova ganhou seu primeiro título desses três anos contra a Universidade de North Carolina. 3 segundos no meio do torneio. Jenkins dá para o Jenkins para o campeonato! No! 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 Quem não gosta de uma grande narrativa de superação! Quem não gosta de assistir momentos impressionantes de uma final! E ainda mais, com todo mundo com sangue nos olhos! Principalmente porque não existe uma série de sete jogos pra que um time possa virar e avançar para a próxima rodada. É apenas um jogo! Com ginásios comumente lotados! Enquanto a temporada regular vem perdendo bastante força no sentido de transmissões e de público que vai aos ginásios, o torneio da NCAA, ou seja, o período de mata-mata também conhecido como March Madness ou as Loucuras de Março, vem atraindo cada vez mais audiência global. Vamos prestar atenção no que aconteceu nesse torneio da NCAA. Nesse ano, nós vimos o boom de Trae Young surgindo como um dos principais prospectos, sendo que antes ele nem era visto dessa maneira. Nós vimos uma classe de calouros tão bem cotada ou até melhor do que a do ano de 2017. E principalmente, as grandes narrativas de superação. A Universidade de UMBC, 16ª CID da Chave do Sul, venceu a primeira colocada Virgínia por 74 a 54, marcando a primeira vez na história que isso acontecia. Um feito ainda maior se considerarmos que UMBC é uma universidade pública. Mais até do que isso, na mesma Chave Sul, nós vemos a maior Cinderela do campeonato. A Universidade de Loyola, Chicago, estava há 33 anos sem ir ao torneio da NCAA, desde 1985. Sendo apenas a 11ª CID da Chave do Sul, eles conseguiram chegar até o Final Four, ou seja, entre as quatro melhores universidades. Além disso, a cada momento de superação, o suporte deles estava ancorado em uma das principais personagens do torneio que sequer entra em quadra. A freira Sister Jean acabou sendo um grande marco, chegando a ser, de certa maneira, um mascote da Universidade de Loyola, Chicago. Afinal, não teve todos os requintes de emoção que a final de 2016. Mas, contou com um herói improvável. Dante Di Vincenzo, jogador da Universidade de Vila Nova, tinha uma média de 13 pontos por jogo até chegar na final. No jogo decisivo, impressionantes 31 pontos, 5 rebotes, 2 tocos e 5 bolas convertidas de 3 pontos. Fazendo um paralelo com o próprio futebol, quem não se encantou com a improvável temporada de campeão do Leicester? Ou não torceu pela seleção da Islândia na Eurocopa e em toda a sua corrida para conquistar uma vaga inédita para a Copa do Mundo? Eu não estou dizendo que a NCAA é um torneio melhor do que a NBA. Mas se a gente já se propõe, apaixonadamente, a assistir todos esses jogos da NBA, por que não expandir isso para as jovens estrelas do basquete universitário?